Aqui ele vai, ele vai levar ele fora É o Holtby Havreweb vai dar, ele vai ter uma carta yellow Para o Diving, provavelmente Stefan Throen está tomando a carga O Neymar e o Ferrati Ele vai levar o refeiro Concentração é tudo também no futebol Principalmente no futebol Concentração Olha isso, escolheu a trava da chuteira E agora chegou ali o Valdívia Acabou trombando com bandeira Os dois foram pro chão, foram programados Foi como um gol aqui no município E a galera se divertiu Às vezes machuca, né? Com... O cara ficou impressionante E olha o futebol Que cedo, que cedo Com... 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 Esse Raptor aproveitou o pontapé inicial da partida para fazer um pedido pra lá de inusitado. Ele surpreendeu a todos ao pedir a sua noiva que era a bandeirinha da partida em casamento. Veja só o lance. E aí? 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 Esse árbitro todo atrapalhado entrou para pintar a partida sem o seu cartão vermelho. E quando foi advertir o jogador teve que pedir o cartão emprestado do seu auxiliar para tal situação. Veja só. E aí? Ele está sem o cartão vermelho. Eu tô lá. E aí? Ele está sem o cartão? Ele pediu um emprestado vai ser expulso, Charles! A couple of minutes to go. And it's very clear that she's playing. This is a completely out of the normal. This banderian didn't manage the pressure of the game and ended up passing bad inside of the game for the delirium of the team. Look at this. Tchau, tchau. 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 Tchau.